E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Nessa oportunidade, pessoal, vou trazer aqui pra vocês do canal vários segredos e dicas e truques escondidos do Android pra vocês. Alguns deles vocês com certeza já devem conhecer e alguns deles provavelmente você nunca ouviu falar, tá? Mas é muito legal todos esses truques, eu tô bem ansioso pra trazê-los aqui pra vocês. Chega de enrolação, vamos ao vídeo, mas antes de qualquer coisa, comentem abaixo no final do vídeo qual desses daí você já conhecia. E se você conhece novos truques, também comentem, sempre é muito legal. Bom, o primeiro truque eu já trouxe aqui no canal, que na verdade foi o truque dos segredos do Google, né? Mas ele tá presente também no Android de uma forma um pouquinho diferente. E vamos lá, vou desconectar da internet aqui. Então vou desconectar aqui, ó, do Wi-Fi e tal. Desconectei da internet, vou abrir o navegador. Então vou abrir aqui o Chrome. Lembrando que você vai funcionar no Google Chrome, né? Então aqui eu vou abrir uma página na internet. Então olha só, estamos aqui com esse dinossauro. Só que o que muitas pessoas devem desconhecer é que isso aqui é um jogo escondido do navegador. Pra você ativar ele aqui no Android é só você dar um clique em cima. E no Android a jogabilidade é muito melhor, tá? Olha só. No caso já perdi, né? Estou falando que a jogabilidade é muito melhor, mas já perdi. Outra dica interessante é que se você segura aqui, ó, ele dá um pulo maior, tá? E aí conforme você vai passando o nível vai ficando mais difícil. Muito legal. Você que está sem internet aí e não tem nenhum jogo no celular, pode jogar esse aqui, tá? Fiz alguns pontos legais, estou até meio feliz por ter feito aqui uma pontuação legal. Se você comparar com o vídeo do Segredos do Google que eu fiz uma pontuação muito horrível, isso aqui é bem legal. Bom, então esse aqui é do navegador que já vem com o Android, né? Que é o Chrome. E agora vamos partir pro próximo. Bom, então o próximo muitas pessoas também já devem conhecer, né? É no Android. E qual que é esse aí? Vamos abrir aqui as configurações do Android. Vamos vir até sobre o dispositivo. Aqui, ó. Sobre. Vou vir aqui na versão do Android. Então vai aparecer aqui o ícone referente à sua versão. No caso aqui é Lollipop, a minha. Então vou abrir aqui. Só que poucas pessoas devem saber é que se você pressionar aqui, ó. Fica pressionando. Começa um jogo muito difícil, galera. Muito difícil mesmo esse jogo. Sim, é muito treta. Ó. Aí, consegui passar uma. Já é meu recorde, já. Muito, muito difícil o jogo. Se alguém é bom desse jogo aí, por favor, digam nos comentários, tá? Olha só, cara. Dependendo da fase, é horrível. É um bom jogo. Ainda mais você jogar um jogo que tá dentro do Android mesmo, né? E lembrando que isso aqui vai variar de versão pra versão. Se você não tá no Lollipop, é um outro jogo diferente, tá? Os pirulitos aqui mesmo são do Lollipop. Ó lá, cara. Só consigo passar uma fase pra você ter ideia. Mas, enfim. Muito legal, tá? E vamos partir para o próximo truque. Galera, o próximo truque que eu quero apresentar aqui pra vocês, ele é muito legal também, tá? Você vai abrir aqui as configurações do seu aparelho. E aqui dentro, a gente vai vir em opções do desenvolvedor. Algumas pessoas já devem conhecer esse aqui. Muitas pessoas já devem conhecer. Você tem várias opções aqui, tá? Que você pode fazer com o seu Android, né? Você tem essa opção aqui de mostrar toques, por exemplo. Que é muito legal, tá? Que vai ficar aquelas bolinhas, né? Aqui, ó. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí, tá? Pra quem grava vídeo é muito legal. Eu utilizo sempre. A gente aqui também vai ter mais opções. Deixa eu procurar aqui pra vocês. Vai ter o modo de depuração USB também, se você quiser. A gente pode também, ó. Forçar o uso de GPU para desenho 2D. A gente vai ter opções também aqui que aceleram o seu Android, tá? E por último, tem a localização do ponteiro, que é isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Mas é bem legal, né? Uma parte meio que de desenho, assim. Onde o seu ponteiro tá, ele vai meio que mostrando aqui numa régua. Ó. Bem diferente. Então vamos partir pro próximo. Então o próximo que eu quero mostrar ainda no menu configurações aqui. É o da acessibilidade. Esse aqui algumas pessoas podem ter se conhecer. Vamos abrir ele aqui. Bom, e aqui dentro, galera, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o gestos de ampliação. Vamos abrir aqui. Vai tá pro padrão desativado. E aqui é muito legal se você quer dar zoom. Não só em alguma coisa do seu navegador, mas do seu Android inteiro, tá? Se você tá mexendo nas configurações e quer dar um zoom, você liga aqui. E aqui, galera, vai o segredo, né? Então como é que você vai fazer pra ativar a ampliação, né? Você vai na região da tela que você quer dar o zoom. Vai pegar o seu dedão e vai dar três toques rápidos. Mas muito rápidos mesmo. Com um dedo só, viu, galera? Então vamos lá. Olha só. Então eu acho que eu dei até mais de três. Você pode... Não fica contando, não. Dá toques mesmo até conseguir dar o zoom aqui. E aqui como é que você vai fazer? Você vai pegar dois dedos aqui, né? Dois dedos. Não tem opção de dedo. É qualquer um mesmo. Vai pressionar na tela. Ó. E vai fazendo a ampliação do jeito que você quiser. Tá, ó. Então pra desativar é só você voltar aqui. Né? Dando três toques de novo. Ou desligando aqui. Tranquilo? Bem legal esses gestos pra ampliação. Então esse é mais um truque muito legal. E por último, mas não menos interessante, deixamos o melhor para o final. Vamos lá. Você vai abrir aqui o seu telefone, tá? Então você vai abrir aí o... O aplicativo que você usa pra fazer chamadas, né? De telefone do seu Android. Aqui. Você vai editar esse código que estará lá no meu site pra vocês. Tá? Então você vai editar esse aqui, ó. Estrela. Asterístico. Estrela. Asterístico. Quatro. Seis. Três. Seis. Estrela. Asterístico. Estrela. Então como você pode ver aqui, a gente vai ter algumas informações muito legais. Informações do dispositivo, da bateria, do Wi-Fi e estatísticas de uso, né? Então vamos abrir aqui informações do dispositivo. Então aqui, galera, a gente vai ter vários e vários dados do seu aparelho, né? Você pode ver aí, ó. Informações do dispositivo. Vai mostrar a rede. Vai mostrar também o seu número do telefone. O e-mail também ali, tá? Ping, latência, localização, muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Pacote enviado, pacote recebido. Informações da bateria. A gente vai ter a tecnologia da bateria, né? Então você vai ter aqui a integridade da bateria, a escala, a temperatura da bateria, a tecnologia da bateria, o tempo desde a inicialização, a tomada de alimentação, status da bateria, se ela tá carregando ou não. Nesse momento tá carregando aqui no meu caso. O nível de bateria também. Escala da bateria também. Enfim, muita coisa, né? Muita coisa legal mesmo. Aqui você até consegue ver se tiver, por exemplo, a integridade da bateria ruim. Você já sabe que você tem um problema com bateria. Aqui a gente vai ter as informações de Wi-Fi também, ó. Wi-Fi API, tá? Vai ter aqui também Wi-Fi Config, né? Ou configurações de Wi-Fi. Status também, tá? Da sua rede conectada e tudo mais. Muito legal, né? Bom, então acho que foi isso. Esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido vários segredinhos aí escondidos dentro do seu Android. A gente fez aqui alguns vídeos muito legais de easter eggs do Google, do YouTube e do Facebook. Tem muito mais vindo por aí. Os três vídeos vão estar na tela pra vocês e também lá no meu site, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Tenham curtido. E esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é só. E se você gostou do vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui, clica no botão inscreva-se. E não esquece, galera, de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Google Plus e também lá no Twitter. Vai sempre nos ajudar muito, beleza? Então é isso. Nos vemos aí num próximo vídeo do nosso canal. Por hoje é só. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho